Salve pessoal rapaziada, turma aí para iniciar mais um vídeo, mano, parar de seguir a gente, vai logo, inscrever no canal e fortalece nós Maninho pediu Orochi, vamos gravar, firmeza total, bora ver como que tá o som, sem mais delongas, segue o beat, mano Ô louco, ô, grave da terra Pego dinheiro, jogo na beats, derr Subade, não tinha grana, jogo na beats e não previsão A chuva é de risco até não, tinha grana, backup na suíte e hoje eu vgrade a subtitles, só diz o que não Observo pra quem fala de mim Só ligo pro meu peito No final dos meses, esses arrombados Querem me ver cair, mas eu sempre mato Eu tô dando uma só vez, uma só vez Igual no filme, uma bala faz curva Eu acerto o Matrix, a verde é mais cara Eu tô ganhando dos feats, aplica a marita No topo da vida, o mundo girou Uma gorra de flip, eu ando de gangue Na roda na city, eu não esquema com a arma Deixa esquecido, eu sempre vou lembrar De quem correu comigo, meu bonde tá aí Fumando verdinho, ganhando e gastando Mas prefere sim, eu mato por cada mano Do meu bonde, é certo o que eles fariam Mesmo por mim, mano, pego Jogo na bitch, na previsão Hoje a chuva é de risco, até não tinha grana Pra tá na suíte, hoje eu paguei a vista Uma vez, tô ganhando o dinheiro Jogo na bitch, na previsão Hoje a chuva é de risco, até não tinha grana Pra fumar racista, hoje eu paguei a vista E agora tudo bem Tô de mano lá pro mano Meio verde, me escutando Hoje eu olhei de tré Hoje eu olhei de tré Tô pra pé de amor, já vejo só pra mim Só pra mim Amor, eu pego meu telefone Me liga se quiser fuder Depois tu vai pra base do universo As amigas vão conhecer meu guetinho Você diz que teu nome não te fode bem Você diz que minha foda é melhor cadê Você não pode mais te satisfazer Deixa comigo, eu faço isso com prazer Hoje eu tô morrendo na mente Eu tô de capa até se não for chover Mil cento e cinquenta e se amei Nesse ritmo, amor, nós vamos fazer Ficou de quatro a gola Tem que na bunda, vem, deixa eu te bater Quando a banha eu direito, só desce a merda O meu quarto, ela faz tipo no privê O meu quarto, ela faz tipo no privê O meu quarto, eu pego o dinheiro Jogo na bitch, na previsão Já chuva é de risco, até não Pra tá na suíte, eu jogo a guerra Gosto na mente, isso eu gosto Pego o dinheiro, jogo na bitch Pra previsão, já chuva é de risco Onde eu não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a desculpamento Aê, tá tipo o grave pra disparar alarme no carro, tá ligado? Tinha que ser Ó o barulho da cama Aê, curtiu? Se inscreve no canal Fortalece nós E até o próximo vídeo de boa Papai